Vivo Estorca Começa de novo! Obrigada. Obrigada. Salva a mão. Maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Para esquecer que o nosso mundo é o bem do amor maior do mundo como é grande o nosso amor por você. É uma honra, presidente. Maravilha. 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 O meu amor por você. Primeira, presidente, obrigado, que estudo que seja para nós. É uma honra, Obrigada Eu quero tirar uma foto Eu também Eu quero tirar uma foto Tá liberado hoje Ô presidente Eu quero tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto Presidente Eu quero tirar uma foto Tira pra mim Deixa eu tirar a foto Senhor presidente Por favor Eu sou major da reserva da polícia militar E queria fazer uma pergunta É o presidente Bolsonaro O Amazonas é Bolsonaro O Amazonas é Bolsonaro O Amazonas é Bolsonaro O Amazonas é Bolsonaro Ele não dá pra ele Ele não dá pra ele Ele não dá pra ele Tirar o meu presidente Deus me abençoe Obrigada por tudo que você está fazendo por nós O presidente, o senhor vai tirar a foto conosco, vem. Presidente, tira a foto. O senhor vai tirar a foto. Faz aqui. Faz aqui. O povo te ama, presidente. A minha cabeça não vai. Dá um sessinho só que eu vou sair. Obrigado, moço. O senhor vai tirar uma foto, você vai tirar uma foto. Ela na camisa, na camisa da camisa. O senhor vai? Vou tirar ele, minha mãe. Tá fora aqui, olha. Tá afirmando. Ele já tem caminho, que é braço. Não ia vender. O Bolsonaro fotografa pra mim? Oi! Tira aí! Deixa eu tentar tirar uma também? Não tem aqui, mas aquela lei nossa era pra fazer até 2020 Prorrogou, mas ela não está escrita passar aqui Você passa aqui a minha coisa? Não, não Agora faz Mas quem prorrogou a lei foi o Supremo Era até 2020, que nem de vacina tinha Pois é, só que será que a gente não tem como... Espera aí, Presidente, deixa eu tirar uma foto com o senhor A gente está com medo, daqui a pouco a gente não consegue entrar Presidente, quero tirar uma foto com o senhor E ela vai valer até a 30 dezembro, foi prorrogada, deixa eu consigo Por MT, refogar esses produtos da vacina Por favor, obrigada, porque a gente está com medo Quero deixar eu tirar uma foto Tem um problema de saúde e a gente não está conseguindo operar Março de 2020, não existia a vacina Obrigada, Presidente, muito obrigado Obrigado, meu Presidente Deixa eu tirar uma foto com o presidente Por favor, presidente Eu orei Obrigado Obrigado, Presidente Obrigado, olha Mostra o Nicolanda aí Agora comigo, agora comigo, espera lá Deixa eu tirar uma foto com o senhor Senhor presidente Aê, Presidente Não desiste da gente Meu guerreiro Obrigado Eu fiz uma foto com o senhor Eu fiz uma foto com o senhor Eu fiz uma foto com o senhor Não acredito Não acredito Imagina a foto para o presidente Não acredito Imagina a foto para o presidente Para o presidente Aqui Eu fiz uma foto com o senhor Deixa eu tirar uma foto com o senhor Deixa eu tirar uma foto com o senhor O senhor O senhor A próxima sou eu, por favor. Fala, ó presidente. O povo te ama. A foto não saiu não, tira a outra, pelo amor de Deus. Presidente, presidente, deixa eu falar que minha foto não saiu não, tira. Ô meu Deus, minha foto só tira por mim, pelo amor de Deus, não saiu não. Chega aí. Tira de dentro, por favor, presidente. Uma foto. Presidente, presidente. Presidente, presidente, deixa eu falar que minha foto não saiu não, tira a outra, pelo amor de Deus. Presidente, quem tirou foto não saiu não, tira a outra, pelo amor de Deus. Presidente, presidente. Meu Deus, eu não sei nem se eu consegui. É de Amazonas, a pessoa. Bela, vocês saíram do lugar certo que você estava, amor? Parabéns dessa força aí, quem é? Tira a foto, vai no voz. Vai, fica aí, pessoal. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pessoal, ia, rápido. Vem, 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 vem. Pessoal, ia, rápido. Com segurança! Pessoal, vamos com o gramado! Vamos com o gramado! Vamos com o tiro! Bora! Vamos lá! Do lado de lá! Você ficou show aí! Bora pessoal! Vem com o pai! Vem com o pai! Dá um sorriso! Dá um sorriso! Dá um sorriso! Vai junto! Vem junto! Não! Não! Ele vai sair! Fica aqui! Até ele olhar! Pessoal, vamos! Vamos gente! Vamos gente! Dá licença! Dá licença! Pessoal, vem cá! Vem cá! Pessoal, vem cá! 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 Ele chama! Ele chama! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tchau! Tchau! Vem cá! Tchau! Cê vai. Tchau, tchau! Pessoal, pessoal, olha aí Só as mulheres daqui, os homens saem daqui Aplausos 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 Aplausos